Sempre perguntam muito pra gente sobre como nós, eu e o Arthur, ajudamos no desenvolvimento da fala da Lulu. É claro que muito é uma característica dela, mas eu vou passar aqui algumas coisas que nós fizemos. Então, desde a barriga, nós conversamos muito com ela, a gente sempre gostou de contar histórias, de ouvir músicas, de cantar pra ela. Uma outra coisa que a gente fez é não tentar adivinhar o que ela queria. Então, se a gente tava almoçando e ela, ah, 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 o que você quer, filha? Ou então ela só apontava. Aí eu falava, mamãe não tá entendendo, filha, você pode falar? E aí eu estimulando ela a dizer o que ela queria e não só apontar. Como ela falava palavrinhas pela metade, então nós fomos incentivados a completar, a falar aquela palavrinha inteira pra ela aprender. Médico, que era mé. Então eu falava, médico, você foi no médico, filha? E aí eu falava com uma pronúncia bem clara pra ela entender como se pronunciava aquela palavra. E tem mais um ponto que nós fizemos aqui em casa, que eu acho que vale a pena a gente falar, que é o acesso a telas. A Lulu teve, por conta da pandemia, então era a forma da gente conversar com a família e manter o contato com a família. Mas tirando isso, até os dois anos, dois anos e pouquinho, a Lulu não tinha acesso a telas. E até hoje, né? A gente não deixa ela ficar muito tempo, a gente procura fazer um uso controlado. Acho que isso também acaba ajudando. Por...